Salve, salve galera, beleza? É... Fiquei algum tempo aí sem gravar vídeos pra vocês Confesso que é bastante complicado É... Chega um momento que a gente até desanima, né? De querer fazer vídeos, de querer gravar Porque não tá fácil, né? Às vezes o pessoal acha que a gente ganha Fortuna, mundaréu de dinheiro e não é assim, né? E... O que é gratificante pra mim É o joinha de vocês aí no vídeo, um comentário, né? Compartilhar o vídeo Isso fortalece o meu trabalho E me dá gás pra gravar mais vídeos pra vocês Então vai deixando aquele like aí, comenta no vídeo Pra fazer com que o Renan do Cavaco Não pare de gravar novos vídeos pra vocês Tá ok, pessoal? E hoje venho trazer aqui a música Pago Pra Ver Uma antiga aí do Exalta Que tem uns acordes um pouco complicados, né? Pra quem toca na versão com os acordes originais Porém eu venho trazer pra vocês aí pra iniciante, né? Com os acordes simples, naturais E... Vamos lá, vamos ver como é que ficou Tá ok? O tom dessa música tá em Lá Maior Vamos assim Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde ou vai se arrepender Mudar as regras da paixão Meu coração pode doer Você que sempre abusou Brincou, ganhou, ganhou Mas não sabe perder É hora de assumir Você que sempre evitou Prepar alguém a sério pra não se perder Mas por um se apaixonou Já não consegue entender Já não consegue entender A nossa relação Não é só mais um caso Não foi só pra ver É amor É paixão Pra valer Pago pra ver Passar mais uma noite sem ter o corpo Pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão louco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguiu Me esquecer Pago pra ver Passar mais uma noite sem ter o corpo Pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão louco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguiu Viu pessoal Ficou bastante fácil Bastante simples Pra você que quer brincar No final de semana Com a galera No churrasco Então O grande objetivo Dos meus vídeos Sempre foi isso De fazer com uma pessoa Que está aí desanimada De aprender cavaquinho Tentou várias vezes E não conseguiu Fazer com que tenha um gás a mais Pra essa pessoa Tentar Continuar A aprender o instrumento Então o meu trabalho Na internet Sempre foi visando isso Foi visando Não fazer com que Um aluno meu Seja um profissional Algo do tipo Não Que chega um certo estágio Que os meus alunos chegam É intermediário Que eu falo Daqui pra frente Na minha humildade Daqui pra frente Você pode buscar Novos horizontes Aprender Procurar um conservatório Algo do tipo Pra aprender A harmonia Mesmo funcional Aprender O mais avançado possível Se a pessoa quer Se formar E tal Então o meu grande objetivo É fazer com que essa pessoa Que está desanimada Que tentou aprender cavaquinho E não conseguiu Consiga dar suas primeiras paletadas Consiga Montar um grupo aí Com os amigos Pra estar tocando No final de semana Esse é meu grande objetivo Tá? Sempre me tentaram Colocar pra baixo Mas Deus é maior E eu sei Das minhas essências Do que é Que eu vim Fazer aqui no YouTube No meu canal Tá? Foi sempre visando isso Tá ok pessoal? E se você está vim De aprender Tem meus materiais aí DVD e apostila Tá ok? Agora eu vou falar os nomes Dos acordes que tem nessa música Que são os acordes naturais Né? Dó Lá Lá menor Acordes maiores Menores e com sétima Tá? Lembrando que essa música É simplificada Vamos lá Então nessa música Vai ter o Lá maior Depois vocês podem executar O Lá menor aqui Então Lá maior Lá maior Depois Lá menor Que pode ser feito aqui Que pode ser feito aqui Porque vai ter um trecho na música Que vai pedir também Um Si menor Então tudo que eu estou colocando Os acordes aqui É visando sempre O próximo acorde Que vai vir Pra facilitar pra vocês E nos meus materiais Tá assim Tá? Então Lá maior Depois vai ter um Lá menor Também vai ter um Si menor Nessa música vai ter um Ré com sétima Olha como tem lógica Porque eu estou falando Lá menor Aqui depois puxa um Ré com sétima Entendeu? Então fica bem mais fácil Mais perto Pra quem está iniciando É... Então Ré com sétima Nessa música também vai ter um Ré menor Vai ter também um Sol com sétima Você pode executar assim Ou assim pra iniciante Tá? E mais um acorde O Dó maior E pra finalizar Vai ter também um Mi com sétima Tá ok? E aí galera, beleza? Eu venho mostrar pra vocês Como é que está toda a parte De estrutura do site Que eu ofereço Todos os meus materiais Através da Hotmart Né? Então a pessoa vai receber É... O link pra poder acessar O site E estudar Né? Eu gostaria de agradecer Em primeira mão É... Por você ter... Pode ver que aqui tem A DVD parte 1 DVD parte 2 Tudo certinho Através do site Hotmart Né? Tem todo um suporte É... Aqui tem a pochila Pra vocês poderem baixar Né? Eu vou mostrar pra vocês Até o momento Ó Já tenho 27 alunos E é legal, né? Porque faz pouco tempo Que eu disponibilizei Esse material Através da Hotmart Então se você tá afim De um curso de cavaco Fácil aí De aprender Bem fácil De entender É esse meu material aí DVD apostila O novo DVD apostila Tá ok? Um abraço